Três e meia da tarde, direto, indo para o Rio Grande do Sul para conversar com a nossa equipe enviada aqui da RIC TV para acompanhar a tragédia que atinge o Estado. Vamos conversar ao vivo com o Ricardo Vilches, que está por lá para trazer as últimas atualizações. Vilches, muito boa tarde para você. A gente vê que o sol voltou a aparecer aí no Rio Grande do Sul, mas a situação ainda é muito delicada, né? Boa tarde para você. Boa tarde para você e para todo mundo que nos acompanha. Nós ainda falamos de um ponto menos conhecido da cidade de Porto Alegre, pelo menos para quem está no Estado do Paraná, que todas as vezes que nós trouxemos informações, nós falávamos de bairros mais centralizados, falávamos, por exemplo, do perigo que poderia causar a possibilidade de elevação do Rio Guaíba para quase 5,30 metros, que é a expectativa para ainda hoje, lá no centro histórico. Mas a chuvarada que caiu no interior do Estado, que veio percorrendo os rios do Rio Grande do Sul e chegou até o Lago Guaíba, fez com que ele se elevasse e chegasse até essa região onde nós estamos, que até então estava seca. Isso aqui, para quem não conhece, é a Praia do Lamy. Essa praia, ela sempre funcionou aqui em Porto Alegre, como um lugar de descanso, um lugar de tranquilidade para os porto-alegrenses. E a partir do último poste que o Bob está mostrando para a gente, caminho mais 20 metros. Até o poste tem asfalto, ou teria asfalto. E tinha também calçada. A partir dali, era para a gente só avistar pelo menos uns 20, 25 metros de areia, que era onde as pessoas, os veranistas, ficavam ali curtindo, tomando um mate e olhando ali o Rio Guaíba. Só que com a chuvarada e a cheia de ontem à noite, tudo isso aqui subiu. E assim, um detalhe importante, não é porque hoje não está chovendo, não é porque hoje está fazendo sol e está esse céu azul bonito, é que essa situação aqui vai mudar. Pelo contrário, ela piorou, porque a cheia do Rio Guaíba e o movimento das águas do Rio Guaíba depende nesse momento muito da chuva que acontece no interior do estado. É aquela coisa, o Rio Guaíba, ele se movimenta muito em função daquele escoamento da água do interior para chegar até o oceano. Mas passa por aqui e essa elevação depende do que acontece no interior do estado. E tem um outro detalhe importante também, que é essa relação que envolve o movimento dos ventos. E agora a gente está num período de movimento do vento sul. Então assim, se a água está fazendo esse movimento de vir para cá é porque ela está se movimentando para o sul. Está trazendo, está fazendo onda e está ajudando, está fazendo com que essa água entre aqui nas casas. Aqui era uma área residencial, aqui era uma área comercial, melhor dizendo. Aqui eram bares, ficavam mais nessa região. Tudo foi fechado, tudo está fechado. Ainda há pouco nós conseguimos conversar com alguns moradores que vieram fechar esse lugar aqui por causa do receio de algum tipo de arrombamento, furto e roubo. Conversamos também mais cedo com representantes da defesa civil e também de voluntários, que informaram que aproximadamente 300 pessoas foram resgatadas daqui ontem à noite e hoje de manhã. Pessoas que deixaram a casa com medo realmente da água levantar e colocar em risco a própria vida. E a movimentação que a gente vai mostrar agora, dá né Bob? Agora dá para a gente mostrar. Aqui ó, a gente está vendo vários botes, nós estamos vendo vários carros e está chegando ali mais um SOS Resgate. Porque o que está acontecendo aqui, eu gosto de frisar, é tudo muito novo. Essa é uma região distante do centro de Porto Alegre. Então agora que está vindo assim um efetivo realmente um pouco maior do que tinha agora de manhã. E essas pessoas vêm com uma boa vontade para tentar ajudar. Só que agora o que está acontecendo, o trabalho mais rigoroso está acontecendo para resgatar animais de estimação. Cachorros e gatos das pessoas que largaram tudo, largaram tudo mesmo para poder sair daqui. E quando a gente fala largar tudo, muita coisa ficou pelo caminho. Que é essa lixarada que a gente está vendo. Tem banco, mais ali ó, mais para frente a gente vai ver porta retrato. Nós vamos ver também ali alguns brinquedos de criança. Porque naquela loucura que foi, a forma como a água veio para cá e acabou aumentando o volume de uma forma muito rápida. E assustando as pessoas, é como que fez se elas pegassem apenas a roupa do corpo e vindo para cá. Porque um morador estava me relatando o seguinte, sabe Bruno? É que quando eles só se deram conta, na verdade, de que a água estava elevando, estava aumentando o volume. Quando a iluminação pública daqui começou a dar sinais. E tinha gente ainda que estava com TV ligada. Estava de madrugada, mas estava assistindo televisão. Aí esse senhor, ele percebeu exatamente que a luz estava falhando. Aí que ele saiu e viu que o volume da água estava aumentando. Nessa hora ele só teve tempo de chamar a família e ir embora. E aí começou o alerta de todos os moradores. Então assim, teve muita gente que só saiu com a roupa no corpo. E tem muita gente agora esperando a uma distância mais ou menos de uns 5 quilômetros aqui numa barreira que a Brigada Militar fez. Para entrar e também poder recolher ou pelo menos visualizar o que tem dentro de casa. Para poder recolher e tentar salvar alguma coisa que aí eventualmente a água não levou. Eu volto ao estúdio com vocês. Ricardo Vilches ao vivo do Rio Grande do Sul. Então Vilches, muito obrigada pela sua participação aqui. Repórter cinematográfico Robson Silva e também o nosso produtor Brian Valencio. Enviados especiais lá ao Rio Grande do Sul. Obrigada, gente. Vamos liberar a equipe que inclusive eles estão desde cedo aqui na tela da RIC TV para mostrar para você toda essa situação. E reforçando o que o Vilches acabou de falar. A situação continua muito delicada independente da trégua da chuva ou não. A água já está em níveis muito altos. E o que preocupa a partir de agora também lá no Rio Grande do Sul é a chegada do frio que também aconteceu aqui no Paraná. Você viu o Vilches ali de Japona, né? Fez 10 graus hoje em Porto Alegre. E isso preocupa ainda mais porque os resgates têm que acontecer de maneira mais rápida. E como você viu, o Vilches até comentou ali do resgate.